Amiga, esse parque é muito gostoso, né? É verdade, amiga, eu tô adorando A gente trouxe bastante coisas pra comer, pra gente fazer um piquenique aqui É verdade, tô ventando muito Qualquer coisa a gente entra pro carro, amiga O carrinho do bebê tá aqui Está tudo aqui, qualquer coisa a gente vai embora Tudo bem, amiga, vamos ficar aqui então Amiguinhos, enquanto a gente fica aqui no parque com esse ventinho gostoso Você se inscreva no nosso canal, deixe seu like e até o próximo vídeo Isso mesmo, amigos Tchau, um beijo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau